Olha só, durante buscas por suspeitos pelo terceiro homicídio registrado em Nanuc, no ano de 2023, a polícia realizou prisões e apreensões na cidade. Quatro pessoas foram presas com armas, munições e celulares, né? Deixa eu chamar o Fantoni Peço. Fantoni, você vai contar do resultado aí dessas apreensões e, naturalmente, prisões. Mas me chama a atenção que é no mesmo período de janeiro e fevereiro, como foi no ano passado, hein, Fantoni? Ô, Nicomédias, com relação a essa questão aí de janeiro e fevereiro, nós tivemos, né, foram apontados quatro crimes contra a vida na cidade de Nanuc, sendo que três foram consumados e um foi tentado. Lembrando que, no mesmo período do ano passado, os números foram bem maiores. As respostas também, esse ano, estão muito mais eficazes. Por quê? Dos três homicídios consumados em Nanuc, esse ano, todos os autores já estão na cadeia. Todos os autores foram presos. A pronta resposta, a polícia não gostaria que tivesse acontecido, mas já que aconteceu, a resposta foi dada. Todos os suspeitos de terem praticado crimes contra a vida em Nanuc este ano, no mês de janeiro, todos estão na cadeia. E ontem não foi diferente. A polícia registrou a morte, o assassinato de um jovem de 19 anos. As testemunhas perceberam o momento em que o jovem era perseguido por um cidadão que efetuava disparos. Pelo menos, mas outros dois estavam também na cena do crime. E, a partir daí, a polícia começou a fazer os levantamentos, a polícia militar começou a fazer os levantamentos e conseguiu prender os três suspeitos, mais uma mulher que foi presa por associação criminosa. Aprender revólver, espingardas, munições e material para a comercialização de drogas. Ou seja, é um crime ligado ao tráfico de drogas, é um crime que preocupa a população e a resposta veio. Ou seja, o melhor é que as pessoas não pratiquem o crime, não tirem a vida de ninguém. Mas, se isso acontecer, a resposta vem eficaz e imediata. Três homicídios consumados, suspeitos presos à disposição da justiça, né, Comérides? Isso é importante a resposta, né? Não tem como a polícia fazer a prevenção do homicídio em si, né? Por exemplo, quando apreende essa quantidade de arma que a gente sempre mostra aqui no dia a dia do Balanço Geral, a gente sempre, às vezes, até a edição coloca lá. O Saulo gosta muito de escrever nesse sentido, né? A polícia pode ter evitado homicídio, porque apreendeu a arma tal, tal, tal. Hipoteticamente, evitam o homicídio, né? Mas as pessoas matam com paulada, com machadada, né? E por aí vai. Hipoteticamente, quando se prende a arma, está evitando a violência desenfreada, né? Mas não tem como a polícia olhar, né, pra gente e saber que a gente vai praticar o mal. Tem até um filme, viu, Fantônio? Depois você assiste. Chama Amnon. E nesse filme mostra do futuro, viu, Lamonir? A gente passa pelas pessoas e quando a gente olha pras pessoas, aparece o documento da pessoa, o nome da pessoa. A pessoa comete um crime, uma voz fala com a pessoa, fica quieta aí que você é um infrator. Já pensou, Fantônio? Nós conseguimos olhar pro outro, saber o que é que o outro tá pensando? Isso credo, hein? Apenas relembrar e realçar que, no caso específico de Nanuque, a prevenção, ela tem acontecido. Resta dizer que do ano passado, né, de 2022 para 2023, com o trabalho do Comando Regional da Polícia Militar, isso são números, são estatísticas que a gente tem que realçar aqui, o governo fez investimentos através do Comando da 15ª RPM, o Coronel Sanderleno. O comandante, o novo comandante, né, da polícia já não é tão novo, porque já tá com um ano já de atividades, fez investimentos e mudou a estratégia também de patrulhamento. Foi colocada a equipe do grupo de intervenção em áreas de risco, né, o grupo especializado de respostas em áreas de risco, o GEPA. Então, mudou-se a metodologia da segurança pública de parte da Polícia Militar. A polícia também fez várias ações e, inclusive, quem desafiou, vamos relembrar que quem desafiou a polícia nessas ações de resposta ao crime organizado em Nanuque, infelizmente, não está mais aqui, né, infelizmente, perdeu a vida. Então, essa é a questão. E o que chama atenção é porque a polícia tem feito a fiscalização, tem feito a prevenção, principalmente no período noturno. E esse crime aconteceu durante o dia, que é uma característica em comum também na cidade de Nanuque. Então, a polícia tem feito, a polícia de Nanuque, a Companhia Independente de Nanuque, tem mudado a sua estratégia, recebeu viaturas, mudou a configuração das equipes, entrou com esse trabalho nas comunidades para poder buscar informações, troca. E essa equipe da polícia, especializada em atuação em áreas de risco, não é só simplesmente o enfrentamento à violência, é também o amparo social, porque essas comunidades são vulneráveis socialmente e têm que receber um tratamento adequado a respeito dessas questões da violência, né, Comédio? Sim, Fantônio. E junto-se a isso tudo, a questão dessa parceria com a polícia da Bahia e a polícia do Espírito Santo, que aí nós estamos nas proximidades da divisa desses estados, né, e isso tudo tem ajudado nesse enfrentamento à violência. Vida longa, Nanuque, né, que não se repita o que se passou ano passado, é a nossa expectativa. Obrigado, viu, Fantônio!